Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, eu vou tentar fazer um Genesect sozinho. Vamos ver se vai dar certo aqui. Eu vou usar uma outra conta pra convidar essa minha e depois eu saio com a outra. É... me falaram que dá. Agora se eu vou conseguir, eu não sei. Eu vou sair aqui com a outra conta e eu vou usar o Mega Charizard. É isso. Ah, eu podia ter criado um time branco, né? Esqueci. Ah, é o seguinte pessoal. Pessoal, eu vou estar utilizando o Mega Charizard. Ele tá talado no level 50 e ele é best buddy também. Aí eu tô num lugar que o clima bufa fogo e também eu tô com passe remoto. Também dá um danozinho a mais. Ah, e o ataque do Genesect eu escolhi o Exciser. Exciser ele é mais rápido, então ele vai me dar vários. Mas ele é mais fraco e também é do tipo inseto, então talvez não me faça tanto problema assim. Me falaram que o correto é reviver o Mega Charizard a hora que ele morrer. Mas nisso o Genesect volta um pouquinho a vida, né? É, porque o Mega Charizard pelo visto vai morrer fácil, né? Ele já tá, ó, perdendo um bom tanto da vida dele. Ele não vai aguentar até o final. Bom, essa primeira vez então eu vou tentar revivendo. Ah, cara, eu acho que eu não vou... Eu acho que eu não... Eu acho que não vai dar, porque eu deveria ter deixado um time pronto pra não perder tempo colocando o Charizard de volta no time. Dá mais um carregado, vai, mais um, mais um. Isso. Ah, eu nem vou. Cadê o Entei? Entei, entei, entei. Entei, demora demais o carregado, cara. Deve ter colocado o Moltres. Mano, se eu chegar, mais um carregado. Vai, vai. Não. Não. Deu, mano. What? Você vê como esse jogo é injusto? Eu matei. Vocês viram que eu matei. Sumiu o botão da troca é porque matou. Sumiu antes de acabar o tempo. Eu matei. Mas ele considera que eu não matei. Mimimi. Tudo bem. Agora eu fiz o time branco. E vou fazer o lance também do... E criei o time com o Charizard. Aí, bora. Vai, nós tem que amarelar antes dos 150. Cadê minha água? Acabou minha água, mano. Não gosto de fazer Raid sem água. Raid com água dá mais dano. Quando você faz Raid bebendo água dá mais dano, rapaziada. Confia. Fonte, confia. Achei pouco dano, hein? Será que eu deveria ter vindo com o Moltres? Já sei. Vamos dar esse carregado aqui e trocar. Troca? Ah, não trocou. Aí também, né? Ah, mas aí também é muita sacanagem, velho. É impressionante como que tudo buga nesse jogo. Não tem uma coisa que funciona correto, cara. Pô, aí é muito legal, né? Ainda vim com o ataque errado. Se não bugar, agora vai. Ah, esqueci de fazer o time branco. Ô, droga. Toda vez que eu vou fazer, acontece alguma coisa. Eu erro alguma coisa. Ou eu erro alguma coisa, ou acontece alguma coisa. Lembrando, fica duas pessoas ali. É bug, tá, pessoal? Só tô eu. Vocês podem ver aí que não tem ninguém na sala. A outra conta é eu até saí da sala. Não sei nem por que ele fica bugado aqui e fala que tá. Se vocês estão ouvindo o índice, é porque deu. Senão eu teria desistido. Eu não ia nem fazer o vídeo. Eu agora aqui tô sofrendo, porque eu não sei se vai dar. Mas vocês que estão assistindo, pelo menos vocês já tem a tranquilidade de saber que deu, porque vocês estão assistindo. Se eu não tivesse dado, eu não estaria assistindo agora, porque eu não teria feito o vídeo. Eu não estaria gravando. Vai, vai, vai. Vamos, Charizard. Vamos, Charizard. Vai, mais um. Mais um carregadinho. Vai. Mais dois, hein? Você tá com a vida amarela. Vermelhou agora. Vermelhou agora, Charizard. Vamos, mais um. Vai, mais um. Mais umzinho. Aí falam pra mim, ah, você adora Pokémon Go, né, cara? Eu odeio esse jogo. Nunca na história da minha vida eu vi um jogo que buga tanto. Tudo buga. Todas as funções do jogo bugam. Tomara que Pokémon Night fique cada dia melhor e esse jogo morra. Que caçamba, viu? Vai. Sempre que você sai da sala, não fica ninguém. A vida dele volta. Seria bom se tivesse um amigo comigo na sala. Assim, a vida dele não voltaria, porque a sala não ficaria vazia. Enquanto eu vou reviver o Charizard, o cara tá lá. Mas... O intuito aqui é fazer solo solo mesmo, né? Sozinhão. Ah, tá travando. Por quê? Ah, travou, velho. Ah, rapaziada. Esse jogo é um lixo. Vou tentar de outro celular agora pra, como sempre, existir uma desculpa pra passar o pano pra eles, né? Sempre o problema é a internet, é o celular, é o país, é o calor, né? Nunca é culpa do jogo. Então vamos lá passar o pano mais uma vez, né? Bora. Quase três segundos, tá? Tudo bem. Tá tudo bem. Mas agora eu já tô desanimado e já tô bravo, tá? Esse jogo me estressa. Cara, é impressionante como literalmente todas as funções do jogo, buga. PVP, buga. Raid, buga. Passe remoto, buga. Abrir presente, buga. Mandar presente, buga. Não é possível, gente. Meu Deus do céu, cara. Passou... Não, deixa pra lá, velho. Se eu for começar a reclamar aqui, vai ficar chata a coisa. Então, deixa pra lá o que eu queria falar. Vambora. Vamos animar. Vamos animar, se não se deixar a raiva consumir a gente. Pelo amor de Deus, né? Como se fosse novidade. Já enfrentamos isso há cinco anos. Mais um carregadinho. Boa, garoto. Você é lindo, Charizard. Você é maravilhoso, meu parceiro. Bora. Vai, vamos lá. Rapidinho. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Vai, meu filho. Foi. Primeira revivida foi. A gente vai dar mais duas, né? Era isso? Esqueci agora. São três, né? Três revividas. Três revividas no Charizard e volta com o Moltres. Dessa vez eu vou voltar com o Moltrão. Não vou voltar com o Entei. Achei o Entei meio demorado. Quem sabe o carregar do Moltres vai mais rapidinho. A gente consegue dar três, né? Do Entei a gente deu dois, não foi? A gente conseguiu dar dois carregados do Entei. Então, eu acho que do Moltres talvez a gente consiga dar três. Sei lá. Vamos tentar, né? Aquela hora, o melhor tempo que a gente fez foi amarelar com 161. Vamos ver nessa aqui quantos que a gente vai amarelar. Já está chegando a 170. Eu preciso conseguir dar mais dois carregados. Um. Amarelamo com 165, é isso? Ou 66? Não lembro, não vi direito agora. Muito bom. Mais um carregadinho? Mais um, mais um? Ah, garoto! Mandou mais um mesmo. Vai, mata logo. Aí, bora. Vamos para a terceira revivida. Segunda? Terceira, né? Terceira, eu acho. Não lembro, pessoal. Eu fico nervoso. Eu esqueço de tudo. Eu normal já esqueço, imagino nervoso. Bom, beleza. Agora a gente tem 130 segundos para levar isso daí de vida. Agora, eu acho que eu não revivo mais, certo? Eu acho que eu não revivo mais Charizard? Eu não sei se é isso. Não lembro agora. Eu sei que quando ele está no... Quando a gente deixa ele no vermelho, eu não revivo mais. Está longe do vermelho ainda, né? Acho que tem mais uma revivida? Não sei. Meu Deus, cara. Você vê, cara, que se fluir, se as coisas não bugassem, as coisas fluem, as coisas funcionam. Dá para fazer as coisas. Porque assim, é um jogo sem desafios. Eu falava isso na época que eu parei de jogar PVP por causa de bug. É um jogo sem desafios. É um jogo que não tem muito o que fazer. Então você cria seus próprios desafios. Você cria as metas do que você vai fazer no jogo. Só que para isso tem que funcionar, cara. Se não funcionar, o que você faz? Nossa, eu queria dar mais um carregado. Mano, será que 70 segundos, será que vira eu reviver de novo? Ai, que vontade de reviver de novo, mas não vou, vai. Por mim, eu reviveria de novo. Mas tem um minuto ainda e ele já está no final. Deixa eu ver o carregado do Moltres pouco, hein? Pelo menos carrega rápido. Deixa eu ver. Nossa, bem pouco. Eu acho que eu devia ter revivido, mano. Se não der agora, é culpa minha. Porque falaram para mim, cara, você tem que reviver o Charizard. Você tem que reviver o Charizard. Não, não acaba não, bateria, porque você tem que chamar eu aqui. 36 segundos. Vai, Genesect, me dá a carregada para me dar energia. Se não der, é culpa minha, pessoal, mas é para dar. Vamos ver. Fica de olho no botão de troca. A hora que ele sumir, matou. Sumiu. Vapo. Executamos, cara. Deu, time. Boa. Aí sim. É nóis. Sobrou ainda ali 16 segundos? Não vi direito, cara. Vocês viram aí, né? Vai estar no título também quantos segundos que sobrou, então. Beleza. Show. Então é isso, pessoal. É a nossa segunda rede lendária que a gente consegue solar. A primeira Deoxys de ataque. Todo mundo conseguiu, né? E o Genesect agora deu no grito, mas foi bem da hora. Rapaziada, muito obrigado por ter assistido. Quem puder, se inscreva no canal. Nos ajude a buscar 50 mil inscritos. Valeu. É nóis. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui.